Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, um vídeo de Hearthstone Vamos com a nossa arena aí, duas vitórias e uma derrota E se você tá gostando da série, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha aí Que a gente vai tá sempre trazendo aí uma série de Hearthstone Por que uma série de Hearthstone, TK? Porque o Hearthstone é rapidinho de gravar, é fácil Então, e eu tô com o tempo bem curto Então, Hearthstone cabe bem aí como um videozinho extra E nosso amigo Tucci tá aí, como sempre É, isso aí E troca tudo Felizmente, se você quiser pode até tentar deixar a campeã sagrada Mas, tem que saber, eu trocaria os 3 de 6, pelo menos os 3 de 6 eu trocaria Ah, melhorou um pouco É, melhor 3 de 6, é melhor 3 de 4, 1 de 3 do que... Sim, tudo que é Anduin vs Anduin, né E eu não peguei nenhum controle mental, velho, desse... Nesse deck, meu É, esse jogo é tipo... Vamos lá, fiote Vai Só vai, meu amigo Aí Olha quem apareceu, quem deu o ar da graça Finalmente, depois de 3 partidas, apareceu na quarta Olha, o deck do cara é bonitinho, velho Eita, eita Nossa, velho Mano, eu usaria moeda Copiaria a carta? Pode ser que não copie nada de bom, mano Ou você pode esperar o próximo turno pra poder descer alguma coisa assim, já, tipo... Moeda e 3 manas É, vou, espera, vamos, fim do turno aí Isso é ruim, isso é ruim Olha lá Eita bem, é bom que ele não tem nada Bora Agora usa moeda ainda bem, ó Usa moeda Isso, yeti Yeti, vamos com yeti agora Não tem como matar, se bem que agora... Bom, ele vai inspirar, vai dar mais um de vida, não vai resolver nada Opa Me sinto bem nojento Eita Veio na cara Vamos lá Desce a menina A2C Ah, pode ser isso daí Ou a melhor dama do lago Desce a dama do lago Não vai dar pra usar É, mas nenhum dos dois vai dar pra usar Hum, 3-5 Mano, eu desceria a campeã sagrada, vai, campeã sagrada logo, vai É, vai ela mesmo Mas não vai dar pra usar agora? Eu sei... Eu vou perder ela no próximo Não, a gente vai matar os 3-3 dele aí, de qualquer jeito Desce ela ou a dama do lago? Ah, mano, vai, 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 vai a menina mesmo, a 2-6 Vai a dama, vai a dama Eu estou livre da maldição Com 4-5, uma 3-3 dele ali É, porque eu não vou conseguir bufar ela Eu provavelmente perderia ela agora Devolvam a cara aliada a sua mão Ah, sem vergonha que eu pôr minhas cartas Ué, eu posso bufar e matar o 3-4 É, o problema é que esse 3-2 dele aí vai ficar... vai ganhar 4 de vida 3 de vida Ah, é verdade, quinhaca Hum... Mano, você pode descer o seu sabotador Sabotador Mata com 3... isso, sabotador, vai Mata o 3-2 É, o 3-2 Pegue esta lâmina E curo ela É ela É, isso Bom, ele não vai poder curar nada agora Bom, o Duca do Camonche também 3, 6, 7 cartas Vai resolver não Aí no próximo você pode descer a Campinha Sagrada Sim Nossa, congelou O cara resolveu me ruxar mesmo, velho Campinha Sagrada? É, logo bora Quantos dedos tem aqui? Urukém Curou a... a dama? Não, mas não, vai, vai Um de vida a mais Mas... Ah, eu... Ou se eu fosse você Eu lavo você mesmo É Bate na cara dele? Bate 2 na cara dele Pegue esta lâmina E agora meio que a gente vai obrigar ele a bater com... Pode ser que ele bata com... Vai bater com 5-5 Ou ele vai bater com essa aqui pra poder pufar o outro? Não Não Olha, eu pensei que ele fosse batendo no meio Ah, de novo Ah É A jogada aí não foi lá essas coisas todas não, mas... Ah, parece o brother teu de sete manas Fiquei sabendo que você tem um problema É O detalhe que agora vai vindo na minha cara, né? Tem que começar a me rilar Não dá pra usar o nova ainda Vamos usar agora Nossa 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 E aí Ah, tá na próxima Nossa Opa, desce essa menina Merga Tem alguém ferido? Ah Nova Nova Vai, roly nova Roly nova Roly nova Ah Mata... mata esse bicho dele 11-7 Ah, pode matar Problema resolvido Mano Ou você se healer ou dash o mestre armeiro Eu deixaria o mestre armeiro só pra poder... Dá os dois de... Daí ela vai ficar 2-3 Pô, né? Pelo menos ela não vai vir trocar limpo com ela Eita Olha aquela carta que dá silence Todo mundo É Desce esse Quem ouro? Desce esse daí Provocar? Provocar Copia as cartas dele Vai, copia Tá vendo o que que dá Ui Nós vamos provocar Bate com... Bate na cara É, bate na cara E me fura, né? Essa tá difícil Mas aí agora... Batei Ele vai lá inspirar de novo Nossa Vai comprar carta ainda Comprar carta e vai inspirar ainda Caramba, velho Essa... Você foi levado E julgado deficiente Agora tá fácil, mano Não, tá... Easy Praticamente... Praticamente ganham É... Não posso... Não posso... Esse taunt... Esse tauntzão teu aí, ó É, seria ele Hum... Mano... Eu dobraria a vida dele, velho Não, ele vai matar Ele vai inspirar e vai matar Pelo menos ele tem que sacrificar o grandão nesse daí É... É uma forma de a gente conseguir tentar segurar Não vai matar o grandão Não, não vai matar não Mas é o que eu tô falando É... Pelo menos uma forma de ver se a gente segura Pra mais alguma possibilidade Alguma coisa De fim do turno É, viu que ele dá um espirar agora naquele bicho lá Já era Ahn? Ah, falei? Nossa Porra! Eu acho que eu tô indo pro saco Só acho Ah, foi É, mano É, era nem o craque É, mano É, negado Agora é perdido É, eu acho que essa vida foi pro saco É, mano Vambora Bota pra desistir disso aí Que não vai dar mais certo, não Ahn... Preciso de desistir Nossa, você podia ter um... Aquele atirador Pois é É, ele tirou meu taunt e ferrou Bom, galera Não tem o que fazer Felizmente Não tem nenhum taunt O bicho tem carta pra caçamba Aqui na mão Essa a gente foi pro saco Vou dar um bem jogado aqui pro cara Ah, é bem jogado, filho Tá bom Não deixou É, deixa eu matar aqui Bom, galera É isso Só vamos dar um desistir aqui Porque essa não deu pra nós não A gente se vê na próxima Então Fui 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 Fui